Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal. E hoje, domingão, Natal, deixei minha família em casa pra curtir um rolê na Mini Ramp. Então, ó, eu sei que esse vídeo está sendo passado terça-feira, dia 27, mas, cara, quero desejar pra vocês, todos os inscritos, em especial os inscritos do canal, que a gente já passou de 8.200, um feliz Natal. E ano novo eu vou desejar a sexta-feira pra vocês no próximo vídeo de Dica de Manobra. Então, vamos curtir o rolêzinho na Mini Ramp. Música 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 Música